Música Uma chuvinha, 20 tiros, traque palito, eu acho que é traque palito mesmo, é negócio de criança Um árbitro de natal, aqui um pacote de chuvinha Essa aqui é uma abelhinha, aí tem outro nome diferente aí Esse aqui nós vamos descobrir quando está fogo Esse daqui é parente desse, acredito que é diferente as cores Esse aqui, traque sal E esse daqui Eu acho Não foi o que fez Eu acho que isso é um furcão E aí vai-se embora, 40 real Já vi a conversa, de dizer assim, eu estou queimando meu dinheiro Pronto, hoje eu estou queimando meu dinheiro Tem mais alguma coisa? Olha o direitinho É, acompanhado por um adulto Todos esses brinquedos aqui, de fogo, poiva Sempre, sempre, presença, de modo Tu sabe brincar com isso aqui? Sabe ou não? Você botar o fogo aqui, olha Bota ele aqui, olha Aqui não, lá fora Fogo, corre E deixa ele aqui para o resto A mesma coisa isso aqui, olha Então o fogo aqui Corre, a mesma coisa Essa é a mesma coisa Esse aqui, bota fogo Deixa ele assim, olha Meter ele Esse aqui, você já viu Eu jogava no chão Esse aqui É Traque palito Descobre aqui, olha Na caixa de fósforo Jogu Aí pipoca Aqui, para não pipoca Esse aqui Quando ele botar fogo, ele descobre O que é que ele faz Essa aqui é a chuvinha Esse daqui Fica dando estiro Toda cor E daqui a pouco nós vamos ver O efeito de cada um desses aí E o responsável Por isso aí Vai ser William Ele é que vai administrar Isso aqui E vou ficar só de hoje Joga aí o traquinho Joga E o outro E agora Dá Deus, pega, cara Pronto, agora vamos jogar Bora para a chuvinha Deixa eu pegar o fogo Segura aí Para cá Aqui, esse lado Para cá Para aqui Pronto, bota o fogo aí Não, bota uma chuvinha logo Para ver se ela pega Peraí, deixa eu rasgar aqui Tirar aqui para nem esquemar Pega na frente não, cara Toma Baixinho para cair a poiva toda Não, mas para lá Você não queima Queimou, filho? Acabou isso, filho? Mas cara, só tem areia aqui dentro Olha É melhor brincar Com banbril Que nem antigamente Para ver essa aqui agora Aí tu vai Soltar para ali É Aquela passa aí Essa casinha não mora ninguém Espera Vamos ver se ela pega Peraí, deixa eu botar fogo aqui Mas não fogo, né? Toma Peraí, deixa eu botar fogo Aí Não dá para cá Não dá para o outro lado Poxa, esse aí não manda dois metros não Por quanto já? Peraí, meu escápulo já deu 12 Parece que ele anda mais ligeiro Quando ele rasguei no final, né? Ah, foi quanto já? Está se acabando já Agora está saindo só fogo Acabou esse? Acabou Agora eu vou ver se a bombinha aqui não está acabando, está fogo nela Não, não é essa aqui Não, não é essa aqui É aquela palita Não vale nada Acende e joga para dentro Não, essa aqui eu vou acertar não Essa aqui incomoda Qual? Essa pequena Deixa eu ver Não É... Fala para o... O voicão Traga aqui, joelho pequeno Tu vai prestar essa roupinha amanhã? Ou não Bom, isso aqui é diferente Não É diferente, eu acho só o papel E o pavio Aí vamos testar isso aqui logo Qual? Essa daí é mais perigosa? Mas essa aqui não é pipoca não Pipoca não? Não Então, olha, essa aqui a gente não quer mais não Olha, se ficar em cima aqui é de queijo Deixa eu ficar logo Vou botar ela aqui, porque essa é poca, olha Vem com a uia Olha, tira a cara do meio, viu Tira a cara É, tu tira a cara do meio Bora frio Não vai não, pode ser pipoca, vai não A gente não sabe isso aí Cadê o outro? Bora ver esse outro aqui, o que é que faz? Ei, ei rapaz, ei Só de ter lá na frente Não, mas pipoca não Não, só de aqui Não, só de aqui Não, porque se pipoca Aí o barulho vai ser grande Vai, deixa eu coisar aqui no lugar Não, deixa a moto passar logo A moto ali Rapaz, rapaz, rapaz Ei, ei, ei Ei Você não passar? Vai Vai Mas pode ficar aí, você acha que isso vai sair? Não pode passar, irmão É, não faz roda não, porra, aqui não Alô, bota Agora eu vou Só de aqui perto desse Só de aqui perto desse Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, você ainda agora não pode passar Peraí, você vai ficar aqui na tampa de agarrar Peraí Bora ver se sair mais forte Aquele outro não foi mais forte não O cara disse que era baixinho Cara, eu estou queimando meu dinheiro desse jeito Bora ver se o outro aqui É, essa é a chuva Não, vamos soltar essa aqui, ó Vou me dar essa daí Dessa daí pra eu ficar Eu segurei, deixa aqui, eu não vou pegar papel não Aquele daí foi mais boa É, assim mesmo É? É um pouquinho Pera, pera Não tem uma outra coisa puxada pra cima, não é assim Nossa, não quebra aqui, ó É mesmo E agora? Vou botar assim mesmo, esse aqui é meu papel Pera, peraí Vou pegar pra mim Bora ver isso aqui agora Bora, olha aí Essa daí do lado vai se focar, viu Dá um pipoco tão grande Isso aqui eu não sei se isso é em pé Olha, pai Olha lá Vem cá Ei Eu acho Esse aqui é em pé, deitado Não, é em pé Em pé, em pé Em pé Em pé Porque é assim, tem que assim, tem que ir em pé Bora ver, né? Olha, assim deu Oi, cadê o outro? O outro aqui Hum? Ele disse que ia subir Foi Me dê lá aquela babuletinha Vai ser Não, a outra Ah, eu acendo essa Acenda Mas o rapaz Tô queimando meu dinheiro Vai sair no bolso Ó, a gente pegou a dele Bora ver essa aqui Agora, agora Ele tá correndo Vai que chega Olha, chega Chega, chega pra cá Pera, pera Essa aí quase não dava tempo nem eu saí Agora, vamos pra isso aqui Ah, Maria Vê o que é que ele faz 40 conto aqui Vai-se embora 40 real Se não, pera Chega, ui, olha Vamos fazer isso aqui Não, esse aqui Não, esse aqui, esse não picota não É o cara É o cara Não, não, não Não, não, pode ser Ele pipoca Pronto, agora Deixa eu fazer uma brazinha Pra dar uma salminha Tá